Seguinte, tamo de volta aqui, o Guilzão da Massa, moleque. O evento aqui da Copa KC começou, moleque. Tem muitas recompensas da hora ali, tem uns... Tão dando uns bilhetes ali e tal, que nos outros bilhetes eu não lembro de ter visto que tinha já coisas de evento de específico aqui, mano. Tem do Crowley, tem do Jesse aqui, ó. Do Crowley tem as bestinhas e tal. O Crowley tá pra vir já, né, então de volta. Então se eles tão dando isso aqui, prestes ao evento do Crowley, que estranho, acho que ele vai trazer umas cartinhas diferentes então, né. Bom, enfim, mano, tá da hora isso aqui, dando umas recompensas maneiras, depois a gente começa, eu não fiz nada na KC ainda não, mano. Esse deck eu tô fazendo desde ontem, né, de antes de começar o evento da KC, então eu vou continuar aqui no meu fluxo, depois desse deck aqui, a gente começa as brincadeiras lá também. E esse deck nosso veio de onde? Veio do Pack Open que a gente pegou, acabou que a gente pegou dois cards lá de ritual, que eu falei, é um bicho feio pra caramba, não serve pra... Quer saber? A galera pediu, teve uns comentários lá, manda deck desse cara aí, mano. Então tamo aqui com ele. Paladino do Dragon Negro, a gente fala assim deck do Paladino e tal, mas tanto que esse aqui é o deck do Dragon Negro de vermelho, né. A gente deu uma modificada e colocamos ele aqui. A gente pegou dois desse cara, mano, então tá beleza. Eu tenho um Senju aqui, que ele chama Monstro, e um Pássaro Sonic que chama Magia. Eu peguei um outro também naquele pacote especial lá, né, mas não, mano, chama Magia. É o mesmo esquema do Paladino do Dragão Branco, quando esse cara aqui tá no campo, se você quiser deixar ele, né, ele tem um efeito maneiro que é, se ele atacar alguém em posição de defesa, ele destrói o cara no começo da etapa de dano. Então o cara não vira, se tiver virada pra baixo, né, e tal. Ou também se for algum monstro aí destruído em batalha e tal, mas ele vai destruir explosão, moleque, destrói crianças. Ou então, depende do seu parar na hora do Zerigedum, você pode tributar ele no campo e chamar um dragão negro da mão ou do deck. Se fosse do cemitério ia ser da hora, mano, mas aí é do deck, então tá bom. E a card de magia do ritual dele, além de, né, fazer o ritual dele, você pode banir essa card aqui no cemitério, não pode ser no turno que ela foi mandada pra lá, né, tem que esperar mais umzinho. Aí você pode banir ela e adicionar o card de magia, card de magia ou armadilha olhos vermelhos do seu deck à sua mão. E aí pode ser, por exemplo, o nosso, né, esse combo, o combo de um card só. Vocês estão ligados que eu não me sinto muito confortável usando esse deck aqui, não? Porque eu acho que é meio, tu foi nerfado, né, só pode usar duas dessa aqui agora, mas mesmo assim, mano, combo de um card só é uma coisa que é perigosa. Então, como a gente tá usando o ritual aqui, como esse card aqui, muitas vezes se vier uma, umazinha dessa aqui na mão, mano, aí você vai poder usar esse card aqui só uma vez, depois vai ficar morto ali na sua mão. E o próprio card de ritual também, né, se a gente fizer o ritual uma vez, ou se a gente tiver só com a magia do ritual e não tiver outra coisa pra fazer com ela, vai ficar ali morto na mão. Mas a gente pode botar no campo, usar a tempestade pra fazer aquele paranormal legal, obviamente que a tempestade só vem quando você tem uma parede espelhada no campo, quando você tem uma cinza em siú, né, uma vigilância ali, só vem nessas horas, pra você destruir o torço bom, mas vamos fingir que, né, no mundo perfeito isso dá certo. Falando em vigilância, eu coloquei ela aqui porque estamos usando o dragão raiz, né, eu tenho dois do dragão zumbi, mas nesse modo aqui eu prefiro manter esse cara aqui, mano. Então, vigilância nega tudo, nega invocação, nega magia, nega armadilha, mas não nega a invocação especial, acho que não, não sei, não lembro dela não. E aí pra garantir a nossa violência gratuita de cada dia, além da tempestade pra lidar com a defesa dos caras, coloquei também uma cinzeng, então estamos cheios de defesa, mano. Tempestade destrói, a vigilância anula, cinzeng 1 também anula lá duas cartinhas. E o Avern, porque sim, né, porque o Avern é bravo, se ele estiver lá no seu cemitério, no final da sua fase você pode chamar um dragão negro do cemitério pro campo. E tamo lá, mano, explicamos tudo aqui, é rápido e prático, mano. Tamo usando agressivo, cada monstro, né, acima de 5 estrelas no campo, aumenta em 300 o ataque de todos os monstros no seu campo. Coisa bonita, tá usando o dragão, tem que ser agressivo, vamos ver no que que deu. O que que deu esse deck, doido? Ah, mas deu, mas deu coisa boa, olha aí, olha, olha, chega aqui fazer o vídeo, não tem nada disso, mas a gente volta, vem pra cá de novo e, urra, pra milagre do aparecimento. Caiba contra Yami Yugi. Que cara bom, eu quero o Irk, Irk Yami Yugi, com a foto do Yugi jogando de Yugi, é assim que eu gosto de ver, mano. Você tem que fazer o roleplay, né, você tem que interpretar mesmo o cara ali, eu sou o Yugo, eu sou o faraó, sou o faraó. Ah, não posso falar assim, faraó sem lembrar da musiquinha, mano, é muito boa. Isso aqui é Electronics. Sou o faraó, sou o faraó. Então, comecemos aqui os trabalhos, combo de um card só, coisa gratuita, você não paga nada, você ganha um monstro no cemitério e pega o card pra chamar o bicho do cemitério. Mano, que injustiça esse corpo, mano. Então, tá aqui no jogo, a gente usa, mano. Aí o cara atacou, chamei o meu ali na hora da batalha. Beleza, no final da fase dele, né, já neguei as duas defesas que ele colocou ali, ou seja, mano, calça riada. Agressivo, e botei ali a vigilância que acabou de chegar. Beleza, olha quem ele chamou, mano. O Snipe, o Hunter Hunter ali, mano, que joga um dadinho e destrói o que ele quiser do universo. Então, eu neguei ele. Tem uma defesinha ali, mas não tô nem aí pra ela, não, mano. Chamei o ritual pra mão, tá faltando um monstro aqui, mas vamos nessa. Taquei com um passarinho, taquei com outro, né, né, mano. Porque a armadilha boa do cara, o cara bota no começo do duelo. E o que vier depois, mano, aí é contar com a sorte, contar com o destino, né. E não estamos aqui pra isso. Então, nós atacamos sem medo, porque nós é agressivo. Então, aquele duelo ali foi o quê, mano? Foi nada de ritual, né. Teve o Pássaro Sônico ali no campo, mas pra ver também que com o agressivo, o Pássaro Sônico consegue ficar nervoso. Ele, o Sinjuzão. True Chance, True Chance, True Chance. Acho que é o nome de um rapper isso aí, mano. Enfim, Ami Marik. Ami Marik é outro também que tem que aparecer perdendo o duelo aqui, né, de vez em quando. Porque é a mesma escama doível, mano. Você vê esse cara aí nos PVP da vida. Olha, 30 cartas aí. Tá potocada. Pode ser preciso que vai vir deck de enrolão, deck escrotinho, deck... Bom, o maroto do combo de um card só. Tá ali. Colocamos ela e colocamos mais uma brincadeira ali. Aí, ó. Ele botou, chamou o monstro dele, não me atacou. Tá bom. Eu ataco, cantoninho aí. Deixei pra ativar ele na hora da batalha mesmo, né. Porque se fosse um... Uma disrupção, né. E o nosso dragãozinho chega intacto. Então, ataquei ele. Aquele monstro dele ali, eu que tô mudando. Olha lá. Ele me ataca, era pra ele tomar 100 o que eu tô fazendo. Esse deck é o de Marik, mano. Agressivo em todo mundo. Usou a cinzinha dele. Mas eu neguei a cinzinha dele porque eu quero ter a minha cinzinha, mano. Porque eu tô com uma tempestade na mão também, mano. Não me julgue, não me julgue. Então, ataquei com o destruir. Taquei direto e agora é verde ele, mano. Saca o destino. Faz o que você tem que fazer aí. Ele fez o que tinha que fazer. Sacou o destino. Sem problema, sem problema. Mas é que a vigilância não anula esse cara, não, mano. Quando aparece pra dar resposta nos cards, esse cara aí já tá no campo. Mas tranquilo. Não me abalo, não, mano. Não me abalo. O plano dele era chamar o Lava Golem e ficar se batendo com o Lava Golem com aquela mulher de Amazônia ali. Mas tá beleza. Tempestade pra ver o que é aquilo ali. Controlador. Gastou em vão. Porque não tem o que ele fazer, né? Então gastou só pra enrolar. Daqui de um rolão tem que enrolar. Daí, agora sim. Agora é ele. Ritual. Coisa bonita. Aquele laser bem na cara do Lava Golem que ele me deu. Pronto. Transformei num paladino feio pra caramba. E ataquei com ele mesmo, mano. Porque ele que tinha que dar o ataque final. Tava merecendo. Depois de tanto esforço, né? Que ele fez pra aparecer nos mesmos pacotes. Não queria muito ele não, mas... Ele fez um esforço tremendo e apareceu pra gente. Então... Vamos dar essa alegria aí pra ele. Agora caiba contra caiba. Agressivo contra agressivo. Cabeça rolando aqui. Esse aqui, mano. Esse aqui teve até sangue. O que tava no controle dele era o Monkey Man. Monkey Man. Maneiro. Gostei. Me lembra de Mocky Mocky. E Mocky Mocky me lembra do... Esqueci que era o cara do GX que usava o Mocky Mocky, mano. Mas ele é muito da hora. Ele é muito zen. Ele era tudo dormindinho, né? Sonolento. Cara maneiro quando aparece ele. Vou ver. Ele que começou. Agora sou eu. Não botou monstro. Você é maluco de não botar monstro contra mim? Sorte que o deck Dragão Negro é rápido, mas não é tão rápido. Porque no primeiro turno você não vai encher de coisa ali, né? Então, coloquei lá e botei duas. Ele tá com uma defesa. Colocou mais uma e terminou o turno. Eu já neguei as duas de novo, mano. Ah, os caras não aprendem. Agora sim é minha vez. Passarito, Sonico. Beleza. As defesas dele tão negadas, mano. Então, vocês já viram o que vai acontecer aqui? O cara tá em defesa ali, ó. O cara tá em defesa, moleque. O cara tá em defesa. Vamos ver se esse efeito do Paladino funciona mesmo. Eu chamei o Dragon Ant, né? Pra eu poder ativar meu agressivo. O cara deu uma pigarrada aqui no meu gargão. Olha lá. Puf, destruiu. Eu queria nem saber quem era. Atacamos com os dois. OTK do Dragão Paladino Lenhador. Por que eu tô inventando o nome? Se o cara já tem nome, mano. O Paladino Dragão Negro. Então tá aí, mano. Eu acho muito da hora os cards de magia de ritual. Que tem outras utilidades, mano. Vou aqui no Louritos e vamos começar o duelo. Tipo aquele lá que chama o ritual e tal. Mas ele tá no cemitério. Ele pode chamar uma magia lá do seu deck, cara. Que eu já usei bastante aqui nos replays. Acabou que não era um duelo tão legais assim. Então eu não salvei. Mas teve um... Ah, não. Foi um replay que eu perdi. Eu tava com cinco replays salvos. Salvei um em cima. Saru? Da Netherland. Netherland é... 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 É Holanda? É Holanda, né? Oh, coisa boa. Eu sou muito entendedor aqui dos inglês, mano. Joyzão que eu começo primeiro pra cima dele, mano. E aí com a magia de ritual a gente pode chamar o nosso... Nossa magia de dragão negro também, moleque. Aqui, já vamos aqui. Mas a gente não tem quem colocar no cemitério, mano. Tá com o Joy. Não tá com o campo do guerreiro. Então acho que ele não vai fazer maldade pra gente, não. É o que eu tenho que planejar bem. Porque uma dessas cartas aqui eu vou acabar usando a tempestade. Então essa aqui é garantida. Pode ficar lá. Já as outras, mano. Eu vou aguardar por enquanto. Vou botar a tempestade... Em copo d'água. Tá, né? O cara ter dois alvos ali. Só vejo, parceiro. Caraca, bom. Vem ruimzinho, né? A gente joga, joga cinco duelos. Cinco duelos dão bom. Mas aí, né? Na hora do alvo e vaso aqui e a cores. O cara me manda uma dessa. Qual é o nome desse Joy? Caraca, o cara tá de... Ciber X. É, o Saru. Grande Saru. Olha lá. Botou umazinha só virada pra baixo e vai dar aquele atacô na gente. Beleza. Agora eu preciso do destino. Destino, você está comigo, destino? Vai vir alguma coisa relacionada ao ritual que eu não tenho nada, ó. Olha, viu? É isso mesmo. Aí eu posso depois, eu vou chamar... Destruir a defesa dele enquanto eu chamo o meu dragão. Vamos mandar esse aqui na mão? Não, né? Melhor deixar ele na mão porque ele pode servir de combustível pro nosso ritual. Então, esse aqui tá no campo. Não, eu não quero ativar, não. Eu tô confuso aqui, mano. Porque aparece a mesma carta duas vezes. Né? Beleza. Não pediu pra ativar em nenhum momento aquilo ali. Então, já tem um cheiro de algo a ver com o monstro do oponente. Que a gente não tem nenhum. Que nós vamos destruir agora, né? Isso aí mesmo. Ativemos nossa tempesta. Destruímos nosso próprio card. A gente já dá um chain aqui pra, né? Ficar bonita a coisa. E ataquemos ele. Destruímos aqui, destruímos lá. E esse aqui, o que que era? Parede. Não, era o... Nossa, mano. Que loucura, hein? Agora a gente mexe uma dessa aqui, né? Pra negar qualquer coisa que ele venha fazer conosco. E uma dessa aqui. Por enquanto, o deck tá sendo, né? Dragão negro. Aí, mano. Só agressividade em cima de agressividade. Tá bom, né? Então, tá bom, né? Não tem nada de ritual por enquanto, mano. Se vier só uma coisinha, não adianta muito, não. Tem que vir o famoso. Famoso nada. Só daqui a dois turnos. Mas será que esse cara sobrevive a dois turnos? Descubra no próximo episódio. Será? Que isso? Busiquei da nostalgia quando a Globo botava o spoiler do próximo episódio, né, mano? A gente termina o episódio feliz lá de Dragon Ball. A Globo já deu o spoiler do próximo sem a gente nem pedir. Aí veio o tal. Veio o cara. O cara da balada. Senju. É nóis. Menino belo. Pegamos aqui nosso amigo. Agora falta mais uma ainda. Vou atacar felizão, né? Não tem nada a ver com nós. Vamos dar um 1700 nele. Segurou. Segurou. Nossa, o cara não tem card pra... Fagou, né? Caraca, o Joey do Saber. Você tinha um monstro e uma defesa e agora não consegue botar mais nada. O que você queria fazer com aquele Big Bang, cara? Última aposta. Tá. Agora eu tinha esquecido que o Joey é a última aposta. Mas o que eu ia fazer, né? Eita, olha o Joey que é, mano. Dois. Jogou dois pra pegar dois. Isso adianta pra tu, Joey? Isso adianta. Eu tô com a vigilância aqui, cara. Eita lá, tem outro Tornada na mão, né? Se jogou um forte... Quê? Ah, três. Que susto, cara. É mole? Ela pegou especial, mas ele vai querer destruir um bicho meu e depois pegar outro. Não, não, né? Senão ele vai ter um monstro forte em campo e vai destruir coisa minha. Então, volta pra onde você veio, mano. Volta pra esse buraco aí. Se ele destruir meu dragão... Ih, rapaz, destruiu foi nada. É isso aí, Joey. Então é isso, Joey. A gente vai fazer aqui só de zoa mesmo. Oh, meu Deus. Então tá bom, né? Em cima desse aqui, eu não vou ficar com vários no campo, né? Eu vou ficar com vários mesmo. Tá aqui, né? Tá aqui é pra ser usado, mano. Vamos lá. Falação de ataque. Só que daí, mano. Daí eu não vou chamar o outro dragão, não. Porque quando esse cara tá no campo, eu gosto de manter ele, mano. Eu acho, né? Meio de falta de respeito. A gente chama o cara. Ele mal pisa no campo, a gente já tira ele pra botar outro. Assim não vale. Eita, Joeyzão. Eu vou jogar mais uma porque... Joeyzão. Pô, Joey. Aí você me quebra, Joey. Mostrei vários decks contigo. Você vem aqui. É porque a última aposta é muito sensível. O cara pegou dois no dado. Já tá tudo errado. Aí se o oponente tiver uma vigilância ou um curibu na mão, já quebra o cara todo. Agora eu me liguei. Agora é porque ele tava de Big Bang. É porque ele queria, né? Destruir o Big Bang. Destruir todo mundo. Destruir card na mão. Clássico. Deck clássico. Deck de sorte é isso, mano. Vamos lá mais umzinho, então. Mostrar a força do dragão, do negro, do paladino. Eu falei que a magia é da hora, né? Pega a nossa... Eu sempre esqueço, mano. Red Eyes Inside. Sempre esqueço o nome da magia ali, mano. Dragão negro. Eu tô loucaço. Xing Ling do Japão. Agora, agora se vê um duelo. Agora é mais contra seto. Agora é pra ver quem é o verdadeiro usuário do campo de montanha. Faz sentido isso? Acho que faz, né? Tá de potocão ou não? 22 cartas, hein? Por que que tem 2 cartas a mais aí? Aromagui, né? Então já sabemos já, mano. Aromagui. Olha, então. Acho que você não tá com a mão tão estranha, hein? Nem olhei pra nossa mão, mano. Eu tenho que olhar mais pra nossa mão, mano. Eu vou ter que aqui dar uma aguardada, né, mano? Chamar e esperar. Se aquele líder for a trap, eu acho que já me ferra pra sempre. É botar de uma besta pra outra. E aí dá noce. Mas vamos nessa. Pássaro sonico. Ele o chama monstro? Chama magia. Tá bom, tá bom, tá bom, mano. Porque essa magia vai tá aqui. Na próxima eu já pego a nossa... Mano, acho que vai dar bom. Não é possível. Vou deixar só cinzenho, porque eu não sei se ele também tá de cinzenho, né? Ele me ferra. Mas e o quê? Posso chamar um dragão? Porque na próxima eu já garanto mais uma. Sá parada aí, moleque. Sá parada aí. Vem com nós, vem com nós, vem. Você... No lugar do pássaro não. E isso aí mesmo. Beleza. Tinha botado o pássaro... Olha lá, não tá pedindo pra ativar não, mano. Só pode ativar se ele tiver dois. Mas não, aquela armadilha pede pra ativar toda hora. Muito estranho isso. Muito estranho, muito respeito. Então assim eu já tiro ele daqui. Coloco o nosso famoso. Tem que ser o brilhante. Tem que ser o brilhante, porque ele tem... O efeito dele é mais legal. Mesmo ele sendo um monstro normal. Aí eu tô com a cinzinha aqui. Vou esperar esse cara. Eu tô com a cinzinha e não tem porquê, né? Vou fazer brincadeiras. Não tá pedindo pra ativar aquilo ali em momento algum, mano. Então tá com um cheirinho de disrupção. Ou pode ser também coisinha de ataque. Ó, botou mais uma. Assim que a gente gosta. Passar pra batalha, mano. Faz isso que você tá pensando não, mano. Você vai se arrepender, mano. Acredita no que eu tô te falando, mano. Tem certeza que você quer fazer isso, cara? Vou ligar já? Acho que eu vou ligar, mano. Eu tô umazinha ali. Só vai ser deixado ligado, né? Já negava logo na hora. Olha lá, ó. Chamou ela. E vai tentar. Não, acabou de botar, mano. Aquela hora não tava aparecendo pra ativar. Dá uma guardada aqui. Vê que tá planejando. Eu só coloquei mesmo o segundo monstro ali pra eu não tomar um ATK, mano. Às vezes dá medo, né? Às vezes dá medo. Botou ela. Vai chamar ela e tributar ela pra pegar outros dois? É, você quer saber, mano? Você quer saber de uma coisa? Tô com medinho. Tô com medinho desse pessoal, mano. Tô com medinho, mano. Mediu nada, não? Beleza. Agora desceu a outra aí, ó. Olha o perigo. Só passou. Tranquilidade. Sinta a tranquilidade. Olha quem tava no nosso cimito ali, moleque. Ativinha quem tava, moleque. Agora já pediu pra ativar aquilo que ele botou agora. Então não tenho medo, não, mano. Simplesmente não tenho medo. Vou pegar uma trap ou outra magia. Eu tô com duas magias no deck. Tem um dragão negro o suficiente? Eu me lembro sim. Então vamos dar uma enxugada nesse deck aí. Eu tenho? Eu tenho um no cemitério já, mano. Vou pegar aqui, mano. Isso eu não tô lembrado agora, não. Tô com lá já. Ô, rapaz. Calma aí, meu parceiro. Calma aí, parceiro. Vem aqui conversar aqui, mano. Qual foi? Que papo é esse? Eu usei um dragão negro pro ritual e depois eu chamei outro do deck. Mas acho que dá pra fazer o esquema com a River. River, River. As visões da River. Não esperava isso dar mais, não, mano. Porque, né, não pega legal. A família fica depois falada aí na rua. Porque virou a menina loura correndo pelada com o cabo do roteador na mão. Não é legal isso aí, não, mano. Não é legal. Tudo é bom também, né? Vamos lá, mostramos o que quiser. É porque se, mano, qualquer coisa que você bota no dragão negro, é isso aí, mano. É uma coisa apelativa que os caras já sabem que perde e pula pra próxima. E barato é louco, mano. E bem, pra substituir cartas desse deck. Quais cartas que eu posso falar aqui? Que tem vigilância, Shenzhen, Ziu. Mas é qualquer coisa, mano. Tem Pestade ali. É boa pra todos, pra anular esses esquemas aqui. Mas a vigilância é boa, mano. Todo mundo deve ter um mazinha aí. Pega na ranqueada, pega do cara lá, então. Né? Esse deck aqui é tão fácil de chamar o dragão negro. Então a vigilância vai acabar sendo útil. Veio na mão, vai ser útil. De resto, mano. É como esse deck tá fluindo aqui pra mim. Então espero que tenha curtido aí do jeito que ficou. Eu me diverti demais usando, mas isso aí é a coisa mais... É uma coisa que você se diverte e depois se sente mal. Porque o negócio é tão, tão, né? Violento aqui. Meu Deus, coitado dos oponentes. Mesmo assim, quero saber de vocês. Tiverem sugestões, manda. Tiverem sugestões aí. Outros decks pra gente fazer, manda também. Em relação a Copa, às vezes vocês vão aí se esforçar, mandar aquela, né? Não dormir, fazer o Michael Douglas. E jogar até, até não aguentar mais pra fazer os rank boladão lá. Ou vão só curtir a vida, pegar as recompensas e tal. Quero saber, comenta aí, comenta aí. Mas é isso, mano. Se curtiu, deixa aquele like e se inscreve aí que você vai ter mais disso aqui todo dia. Mostra pra aquele parceiro seu. Pegou ali, né? O dragão, o dragão negro ali, o paladino do ritual bolado. Falou, nossa, aqui é pior carta, por que eu peguei isso aqui? Dá pra encaixar, qualquer coisa encaixa aqui. Você pode meter cyber-angel e o dragão negro que vai dar bom. Então mostra pra ele que tem jeito. E vamos que os decks não podem parar. Tô indo nessa, galera. Valeu, tamo junto. Até a próxima.